Olá, tudo bem com você? Hoje celebramos a exaltação da Santa Cruz, um dia de grande importância na vida de nossa fé. A cruz, que antes era vista como um símbolo de vergonha e humilhação, tornou-se um símbolo de amor e redenção através do sacrifício de Jesus Cristo. A história nos conta que no século IV, Santa Helena, mãe do imperador Constantino, descobriu a verdadeira cruz de Cristo em Jerusalém. Desde então, a igreja tem celebrado a festa da exaltação da Santa Cruz, no dia 14 de setembro. A cruz é um lembrete constante do amor de Deus por nós. É através da cruz que somos salvos e reconciliados com Deus. Como cristãos, somos chamados a carregar a nossa cruz diariamente e seguir os passos do Senhor Jesus. Que neste dia da exaltação da Santa Cruz, possamos refletir sobre o sacrifício de Jesus e renovar a nossa fé em Deus. Que possamos ser fortalecidos em nossa jornada cristã e sempre lembrar que a cruz é um forte sinal do amor de Deus por nós e da nossa salvação. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.